E aí, people marota do Me Salva, tudo tranquilinho? Aula de Geografia, o módulo Geografia Urbana, e como de praxe nas nossas introduções neste módulo, cara, olha aqui, Inglaterra, 1820, cara, tu percebe o que é isso aqui, cara, olha essa foto, claro, branco e tal, beleza, mas olha aqui no fundo, olha só a quantidade de fumaça que tu tem, olha a quantidade de chaminés que tu tem espalhados pela cidade, é o auge da revolução industrial na Inglaterra, atraindo população, e aí tu tem uma série de, 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 de problemas urbanos. Rapazito, saca isso aqui, problemas urbanos é a temática desta aula. E começamos aí com uma questão muito interessante, que é a seguinte, bora lá. Meu, quando a gente trabalha com problemas urbanos, a gente vai perceber que eles são muito característicos de países com rápido crescimento urbano, tá? Quando eu digo rápido, eu estou quase que falando em um sinônimo para desorganizado. Ou seja, tem um crescimento urbano rápido e muitas vezes, quase que todas as vezes, também desorganizado, tá? Onde é que isso é comum? Em que tipo de país, em que classe de países é comum esse crescimento urbano rápido, desorganizado? Países emergentes. Então, chuchuzinho, falou em país emergente? O quê? Tu não sabe que são países emergentes? Ai, papai, não faz assim comigo, não? Olha só, países emergentes ou países subdesenvolvidos industrializados, são aqueles países de uma industrialização tardia. São países que recentemente se industrializaram, a partir do início, metade do século XX. A maior parte, ressalto, a maior parte, algumas exceções aparecem, mas a maior parte desses países possuíram uma industrialização muito recente, rápida, atraíram uma grande população para os centros urbanos. Então, fica ligado, países emergentes são países de uma industrialização recente, certo? Uma industrialização recente, importantíssimo lembrar, industrialização, indústria atrai população. Isso é fato, ok? Então, países que têm uma industrialização recente, começam a gerar emprego, renda, atraem a população do campo, né? Atraem a população de outras cidades, atraem a população de outros países, e aí tu começa a ter o quê? Se as indústrias estão localizadas nas áreas urbanas, essa população toda aqui, ela vai migrar para a área urbana. Então, tu tem o quê? Tá, beleza, mas de outras cidades, sai de uma cidade menor, com uma economia mais estagnada e tal, não emergente, né? Uma economia parada ali e tal, para uma economia, para uma outra cidade com uma economia mais dinâmica, que está em processo de crescimento. Então, isso aqui faz com que haja um crescimento populacional rápido. E, que nem eu falei, muitas vezes o crescimento populacional também é rápido e desorganizado. Por consequência disso, nós temos então o surgimento de vários problemas urbanos. Esses problemas urbanos, que nem a gente está ressaltando aqui, são muito mais característicos desse grupo de países. Não quer dizer que, por exemplo, em países centrais, países ricos, desenvolvidos, Estados Unidos, Inglaterra, França e tal, não tenham. Claro que tem, mas eles não são tão presentes, não são tão significativos quanto nesse tipo de países. Ah, e os países periféricos, os países desenvolvidos não industrializados? Cara, tu tem um baixo índice de urbanização, né? Uma baixa taxa de urbanização e, mesmo assim, esses problemas também aparecem, tá? Não tem problema. Vamos lá? Vamos dar sequência? Bom, quais são os principais? Eu dividi aqui, para a nossa aula, eu dividi esses problemas urbanos em três categorias. Habitacionais, sociais, transportes e ambientais. Tá? Vamos começar, então, com transportes, certo? Amados, vamos lá. Me desculpem, eu acabei de comer um prestígio e eu estou cheio daquele farelinho de coco no meio dos dentes. Então, de vez por outra, eu estou falando que está vindo um. Se aparecer um por aqui, tu não te apavora, tá? Vamos lá. Questão de transportes. Para de falar bobagem aí. Vamos lá, transportes. Amados, quando a gente trabalha com os transportes, a gente tem que pensar o seguinte. Se a gente falou em crescimento industrial, crescimento urbano, né? A população, ela vai morar nas cidades. As cidades começam a ficar cada vez maiores. Só que daí tu começa a morar num lado da cidade, em cidades grandes, regiões metropolitanas e tal, Tu mora num lado da cidade e o teu trabalho é lá do outro lado. Tu tem que atravessar a cidade para trabalhar ou ir para o centro para trabalhar. O que tu faz? Carritos. É ou não é? Vai lá, compra o teu carro, que é o sonho de quase todo. Vamos pegar o Brasil como exemplo. O sonho de quase toda pessoa no Brasil é ter seu carro, né? Seu carro próprio, beleza? Meu, isso vai acarretar em uma série de problemas. Como, por exemplo, congestionamentos. Aqui vale ressaltar o seguinte. Nós tivemos ao longo da história industrial, fortes incentivos ao setor automobilístico, ao consumo de automóveis. Se tu vai olhar na TV, cara, tu tá vendo essa aula. Para ela, dá uma olhadinha na TV. Tu vai ver o quê? Umas três, quatro propagandas de automóveis. Dos mais vários tipos, são modernos, são bonitos, atraem mulheres, atraem homens e é a maravilha. Ou seja, tá indo aquela informação para a tua cabeça, dizendo o quê? Meu, compra um carro, tu precisa de um carro, tal. E a gente vai comprando. O que acontece? Essa população, opa, essa população urbana, ela passa a desejar e precisar, teoricamente, de um carro para o seu deslocamento. Consequência disso, chuchuzinho, congestionamentos. Congestionamentos gigantescos. Pega São Paulo aí, tu é paulista, galo? Então, tu tá ligado o que eu tô falando, né? Ou tu mora em qualquer grande cidade, tu vai entender o que eu tô falando. Essa população urbana vai ter um grande, vai usar esses casos para deslocamento e gera grandes congestionamentos. Só pra tu ter uma ideia, o que é isso aqui, esses congestionamentos? O tempo médio, em minutos, tá? Em minutos. Deslocamento da casa para o trabalho, no Brasil, tá em torno de 30 minutos. Isso nas grandes capitais. Só pra tu ter uma ideia, olha só, vou colocar aqui, ó, região metropolitana de São Paulo. É a cidade no Brasil que tem o maior tempo médio de deslocamento casa-trabalho. Em torno de 43 minutos. Sério? Cara, olha só, região metropolitana de São Paulo tem em torno de 20 milhões de habitantes. 43 minutos casa-trabalho. Uma cidade como Tóquio, né? Região metropolitana de Tóquio tem, cara, praticamente 28 milhões de habitantes. O tempo médio de deslocamento aí é de 34 minutos. Tu reparou a diferença? Punk, né? Bom, enfim, tem Londres, Londres aí, a região metropolitana de Londres é 37 minutos. No Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio de Janeiro, você é carioca. Cara, são 42 minutos, tá? Então, tu percebe o quê? Muitos carros, há um transporte individual. E olha que legal, vou fazer uma soma, vou colocar aqui um dado que eu acho bem interessante. Pra cada 100 habitantes, certo? Pra cada 100 habitantes. Nos Estados Unidos, peraí, 100, mas é jumento, olha aqui, pra cada 1.000 habitantes. Nos Estados Unidos, pra cada 1.000 habitantes, tu tem 610 carros. Certo? Vou colocar aqui, ó, car. Pra quem sabe inglês, é carro em inglês. Ou abreviatura de carro no português. Na Itália, são 606 carros. Na Alemanha, 515. No Brasil, meu, Só isso, só isso, cara, já é muito, velho. Tanto é muito, que olha os congestionamentos que a gente tem nas grandes cidades. Tu imagina se a gente chegasse no mesmo estágio que esses caras aqui, né? Caos total. Bom, somado a isso, a gente vai ter riscos de acidentes, são extremamente comuns nas grandes cidades. Congestionamento, falta de educação, leis, perdão, leis de trânsito, que não funcionam exatamente como deveriam funcionar, falta de fiscalização, e por aí vai. Outro problema que vai se acarretar, a partir disso aqui, poluição. Detalhe, a poluição aqui, ela vai ser atmosférica, e também pode considerar uma poluição sonora, certo? Bom, Amaditos, saquem só, quando a gente trabalha com essa questão de transporte, e aí eu acho que isso vale muito bem para o Brasil, que a gente faz usar o país como um exemplo perfeito disso, a gente começa a trabalhar com a questão da mobilidade urbana, ou seja, como melhorar essa mobilidade urbana, como fazer com que o trânsito flua mais, não gere tantos congestionamentos para o setor industrial, isso aqui é extremamente prejudicial, demora muito mais para o produto chegar na indústria, ou sair da indústria, ele acaba ficando mais caro, para nós consumidores, congestionamentos são um problema, acabam encarecendo, encarecem o frete, e esse valor maior do frete acaba refletindo aonde? no preço do produto que nós consumimos. E aí, bom, como é que a gente pode melhorar essa mobilidade urbana? Cara, é o que se discute aí a toda hora no Brasil, transporte coletivo, eficiente, de boa qualidade, quando eu falo transporte coletivo, chuchuzinho, eu não estou falando só de ônibus não, eu estou falando o que? É, ônibus, estou falando de trem, trem de superfície, e estou falando de metrô, tá? Quando a gente trabalha com os metrôs, a questão dos metrôs, talvez para as grandes cidades, seja um dos meios de transporte mais eficiente, porque os ônibus acabam ocupando vários lugares, aí tu tem que cada vez, cada vez ter, em uma cidade de grande porte, tem muita gente utilizando ônibus, os ônibus tem que ser de boa qualidade, tu tem que ter várias pistas para os ônibus, e isso é complicado de fazer, agora metrô, mais complicado ainda de fazer? Sim, mas evita uma série de transtornos na superfície. Outra coisa, saca só, falei aqui dos dados, né? Eu quero colocar alguns para vocês aqui, vou pegar uma outra caneta, que é essa que eu acabei de pegar, não funcionou, olha só, malha metroviária, punk, hein? Malha metroviária, ou seja, quantos quilômetros tem de metrôs em algumas cidades que eu selecionei aqui? Maior, Xangai, maior malha metroviária, são 567 quilômetros em Xangai de metrô. Londres, cara, tu tem aí 402 quilômetros, certo? Estou subindo um pouquinho aqui, Nova Iorque, são 368 quilômetros, e a nossa maior malha metroviária, na maior cidade brasileira, que é São Paulo. Sampa, né? Apelido carinhoso que nós temos aí, 78 quilômetros. O quê? Só isso? 78 quilômetros? Mas é um absurdo, é? É um absurdo, a população de São Paulo, ela é maior que a população de Londres, ela é maior que a população de Xangai, e olha só o que tem de metrô. Ó, ô meu, ô velô, e por que que tem tanto engarrafamento em São Paulo? Cara, tá a explicação tá aqui, é só carro, velho, os caras que tem, claro, não é culpa da população, mas enfim, é culpa de todo um processo de formação da cidade, o pessoal prima por carro, não tem tanto transporte, o transporte coletivo, ônibus, os trens e metrôs não são eficientes, e aí tu tem uma série de problemas, tá? Cara, além disso, logicamente, o uso de bicicletas, em alguns países como no Brasil, tá se tornando cada vez mais efetivo, a construção de ciclovias, vem se efetivando em caráter nacional, isso é favorável, é lógico que sim, né? A falta, a questão da educação do motorista ainda, de reconhecer o ciclista como um indivíduo de participação no trânsito, mas enfim, tá? Só para terminar aqui uma questão a respeito dos ônibus também, Que é a questão de cada vez que tu tem, tu investe em ônibus, tu tá incentivando essa mobilidade urbana, tu tem que ter cada vez mais faixas exclusivas para ônibus, e aí, ocasionalmente, tu tem que aumentar as pistas, mas se tu tem uma cidade construída, aumentar o tamanho das pistas, né? Aumentar a quantidade de pistas exclusivas, para ônibus e carros é complicado, então isso já torna mais caro ainda investir em mobilidade urbana, claro, mais caro ainda investir em metrô, né? Tranquilo? Bom, assiste a próxima aula desse módulo, que a gente continua com os problemas urbanos, aí outras questões como habitacionais, sociais e ambientais. Feito, querido? Um beijão para ti, e até a próxima aula. Muá! 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 Obrigado.